Olá, mais uma vez juntos, estamos chegando ao final do mês de agosto e se a gente olhar para o escopo dessa disciplina, talvez fique a impressão de que muito pouco de concreto a gente fez nesse mês de agosto. Meus amigos, é isso mesmo, o mês de agosto foi dedicado a um brainstorm, a gerar ideias na nossa cabeça com a finalidade de nos decidirmos sobre o que iremos fazer em nosso projeto de TCC. Mais do que isso, serviu para amadurecer essas ideias, por isso eu pedi que vocês conversassem com os demais professores do departamento. E se a gente conseguir chegar na semana que vem, dia 31, com o grupo consolidado, o tema escolhido e o orientador definido, gente, teremos cumprido com o nosso objetivo para o mês de agosto. É natural que a gente consumisse algum tempo para tomar essas decisões, que vão ser importantíssimas para o desenvolvimento do trabalho, ter uma boa ideia, uma ideia que te seja atraente, que desperte a atenção do grupo, que seja viável e a orientação de um colega que se sinta motivado com relação ao tema e além do que tenha uma certa afinidade com vocês, são os primeiros passos para a gente lograr sucesso no nosso projeto de conclusão de curso. Bom, mas enquanto toda essa logística se desenvolve e essa logística consome tempo, ainda mais se a gente imaginar que estamos aqui num momento remoto, diferente do momento presencial, onde eu posso em uma semana consumir o café de dois, três professores para apresentar o meu projeto aqui nesse modelo remoto, as coisas não são tão simples assim, estaremos dentro do nosso cronograma. Bom, e enquanto isso, nos nossos encontros semanais, eu aproveitei, além de bater papo com cada grupo, além de orientar cada grupo nesse processo, eu procurei também trazer sempre alguma coisa a mais, ou seja, eu procurei te mostrar o que você vai ter que fazer no futuro, quais são as entregas que você vai ter que providenciar para o Maurício na disciplina de TCC1. Na primeira semana, mostrei a vocês a ficha de inscrição e deixei bem claro que essa ficha de inscrição não seria algo que vocês teriam condição de me entregar na semana seguinte, porque dependeria da definição do tema e do orientador. Pois bem, na nossa última aula eu falei com vocês a respeito do trabalho final, que é o que vocês vão ter que me apresentar lá em julho de 2021, que é o teu trabalho concluído, que é uma apresentação a uma banca seguida da entrega da entrega de um artigo, ou melhor dizendo, de um relatório técnico. Eu procurei chamar atenção para esse relatório porque o histórico nos mostra que os nossos alunos têm alguma dificuldade para escrever esse relatório técnico. Aliás, gente, normal, né? Nós somos peoplewares, não é o nosso forte escrever texto. O nosso forte é escrever código. Mas eu creio que eu consegui te mostrar na semana passada que a escrita de um artigo também não é nada que a escrita de outro mundo, gente. É um documento que tem basicamente uma introdução, aonde você tem que introduzir o leitor ao universo do seu problema. Então você vai dissertar sobre o universo do teu problema. Às vezes o universo do teu problema pode ser muito grande. Então você vai começar essa introdução dando uma ideia macro e depois focar dentro daquilo que você pretende fazer. Por exemplo, você vai fazer um trabalho na área de inteligência artificial, mais ou menos alguma coisa focada em reconhecimento de padrões em redes neurais artificiais. Vamos imaginar que esse seja o teu trabalho. Então você vai começar essa introdução falando a respeito de inteligência artificial. Depois você vai chegar mais perto do teu objetivo, que são o reconhecimento de padrão e as redes neurais artificiais. Aí você vai falar um pouco disso. Depois disso posto, se existir no mercado algumas coisas parecidas com aquilo que você quer fazer, você deve trazer isso à discussão também. E obviamente, toda essa contextualização teórica tem que ser devidamente referenciada e ou citada. E aí, uma posição do Maurício. Eu acho que números nesse momento são importantíssimos. Se você puder colocar nesse momento números de crescimento do mercado de IA, números que demonstrem que esse mercado é um crescente, eu acho isso de grande valia. Porque nessa mesma introdução, depois de ter feito essa contextualização teórica, você vai ter que contar o que você pretende desenvolver. Você vai ter que definir os objetivos daquilo que você pretende desenvolver. E você vai ter que justificar aquilo que você pretende desenvolver. Ora, se de antemão você antecipou números, se você colocou que isso é um mercado crescente, que o mercado, o cenário no qual a tua aplicação, o teu projeto se insere, é um mercado grande, é um mercado crescente. Meus amigos, a justificativa praticamente sairá de forma automática. em materiais, em materiais, é tranquilo. Você vai justificar, aliás, citar e justificar toda a base tecnológica que você utilizou. E em métodos, você vai fazer um relatório cronológico de tudo o que você fez até chegar à conclusão do projeto. Terminado materiais e métodos, você entrará no terceiro, entre aspas, capítulo, aonde nós falaremos sobre resultados e discussão. Ora, como a maior parte de vocês vai desenvolver um sistema, vai desenvolver um aplicativo, o resultado é um descritivo das funcionalidades que o teu sistema oferece. E a discussão são os pontos de dúvida na concepção do projeto. São as dificuldades que você encontrou que você pode relatar nesse momento. Muito embora, você pode colocar tudo isso no capítulo anterior, quando você falar de métodos. Aí é uma questão de escolha literária, de padrão, como você prefere escrever. Qual o foco que você quer dar a esses pontos? E também um pouco de malandragem. De repente você percebe, caramba, a minha sessão materiais e métodos está bem grande, ficou com seis páginas. A minha sessão de resultados e discussão está com duas páginas só. Então você pode trazer essa discussão dos pontos dúvidos, das dificuldades, para resultados e discussão, para deixar os capítulos mais equilibrados. E finalmente, num trabalho científico tradicional, nós chegaríamos à conclusão. Porém, eu, Maurício, acredito que trabalho na área de computação não tem conclusão, porque aquilo que a gente desenvolve não é o final nem nunca será. Todo sistema é possível de sofrer alterações futuras. Então, a minha conclusão, eu prefiro chamar de perspectivas futuras, de considerações finais, se for o caso, aonde você vai pegar aquilo que você desenvolveu, você vai fazer uma análise crítica sobre aquilo que você desenvolveu, você vai detectar todos os pontos falhos, você vai detectar tudo aquilo que poderia ter sido feito, mas não foi feito, porque fugia do foco do projeto, do foco original, da delimitação do tema, e propor aquilo como perspectivas futuras, como atualizações futuras. Pois bem, dentro dessa linha de antecipar, de te mostrar as entregas que você terá que me fornecer, eu hoje vou te apresentar mais uma entrega. Esta entrega você vai ter que me fazer no final desse semestre, provavelmente em novembro. Por quê? Porque no final desse semestre, você terá o que a gente chama de pré-banca. Você vai apresentar? Não, o teu projeto, ele ainda não vai estar pronto. Você vai apresentar a tua ideia, a tua proposta de projeto. E junto com essa apresentação formal, é uma apresentação onde você vai se apresentar para uma banca e dissertar sobre a tua proposta, nós vamos ter que apresentar um documento que é a nossa pesquisa. Então, este documento é que eu quero te apresentar agora, que também é um documento que não vai te dar muito trabalho para ser escrito, não. Ok? Então, meus amigos, eu vou usar um exemplo agora para ilustrar a minha fala, que vendo fica mais fácil de você entender o que te espera, o que você vai ter que fazer. Vamos lá? Amigos, estou aqui com um documento aberto, mais exatamente com o projeto de pesquisa de um grupo dos alunos de quarto ano que eu oriento. Esse grupo tem como proposta de trabalho automatizar o processo de contagem de ovos do mosquito da dengue capturados em armadilhas específicas para essa finalidade. explico, a prefeitura mantém algumas dessas armadilhas distribuídas estrategicamente ao longo da cidade e, periodicamente, as telas dessas armadilhas são retiradas e a quantidade de ovos depositados nessa tela contados, contados manualmente. Gente, gente, que trabalho, né? Nem estagiário merece um trabalho desse tipo. Então, a proposta desse grupo é automatizar, através de um processo de visão computacional, de reconhecimento de padrões, enfim, através de um processo de inteligência artificial, fazer a contagem dos ovos de forma automática. Então, vamos ao projeto de pesquisa dos meninos primeiro. Olha lá. Primeira página é uma capa. Segunda página é uma contracapa. Terceira página, lista de figuras. Quarta página, lista de quadros. Por quê? Porque esse grupo resolveu usar, neste documento, no seu projeto de pesquisa, figuras e quadros. Então, o por isso da ilustração. Depois a gente chega até o sumário, que é o índice. E aí você vai falar, professor, introdução de novo. É a introdução do artigo? É aquilo que eu vou ter que fazer no artigo ou já vou ter que colocar aqui? Não exatamente. Não exatamente. Agora a gente não vai ser tão teórico. Agora a gente vai ser mais pragmático. Mas eu quero te chamar a atenção que essa introdução, ela deve especificar o tema, a delimitação do tema, a delimitação do problema de pesquisa, as hipóteses prováveis, o objetivo geral, os objetivos específicos, justificativa e a revisão de literatura, para depois focar em metodologia. Esses itens, eles são obrigatórios num projeto de pesquisa da nossa Unisanta. É a nossa formalização. Então, eu quero te mostrar como serão construídos cada um desses oito itens. Então, vamos lá. A introdução. Meus amigos, percebam que eles começam aqui com uma teoria falando sobre o Aedes, Egiptes, aí trazendo aquele lance que eu falei para você, que eu gosto, trazendo números que comprovam que o problema da dengue no Brasil é um problema grande, é um problema sério. Então, essa introdução, essa parte textual, teórica, essa contextualização teórica do meu problema, pode sim ser idêntica à introdução que você vai postar lá no teu artigo. Aliás, eu recomendo que você capriche nessa introdução para que, de fato, ela venha a ser a introdução do teu artigo lá na frente. Então, percebam que existem muitas citações, está vendo? Existem aqui muitas referências, está vendo aqui? Isso é uma referência. Uma citação é quando eu cito um autor, um pesquisador, um site, uma empresa. Uma referência é quando eu coloco um texto que eu extraí ou que eu me inspirei em algum material escrito, livro, site. Então, depois que eles fizeram essa contextualização teórica, pois bem, eles definem qual é o tema do trabalho de uma forma bem pragmática. Utilização de algoritmos de visão computacional para ajuda na prevenção da dengue. Aliás, eu tenho até uma crítica a esse grupo, né? Utilização de algoritmos de visão computacional e ou redes neurais artificiais. Porque nesse momento, a gente ainda não estava convencido de qual seria a melhor solução. Aliás, não estamos convencidos até agora. A gente tem um modelo usando visão computacional já pronto. E estamos construindo um modelo que vai usar redes neurais a fim de aferir o resultado entre as duas técnicas. Bom, mas o tema ficou assim definido, de uma forma bem pragmática. Delimitação do tema, encontrar melhorias na forma que é feita a ação de prevenção da dengue na Baixada Santista. Mais precisamente, no método de contagem dos ovos dos Aedes aegypti. Ou seja, a delimitação do tema é a automatização do processo de contagem dos ovos. Aí, a delimitação do problema é mais ou menos levantar como é possível fazer isso. Então, o nosso trabalho, de uma forma muito sintética, ele objetiva responder essa questão. Ele objetiva responder esse questionamento. Como é possível agilizar? Como é que eu posso fazer? Então, a gente espera o final do trabalho. Olha, usando inteligência artificial, usando visão computacional, como fizemos aqui na aplicação parará, parará, parará. Ok? Bom, hipóteses. Aí, aqui, a gente tem as nossas hipóteses levantadas, que seria a utilização de redes neurais, a utilização de visão computacional, ou nada a ver, uma terceira hipótese que eu ventilei e que também foi testada com um resultado satisfatório, a utilização de contagens de pixels em uma foto, ou seja, força bruta. O objetivo geral seria pesquisar a melhor maneira de fazer isso. Os objetivos específicos. Identificar soluções e aplicar a solução. Justificativa. Ora, a justificativa, aí ela é óbvia, né? Qualquer coisa que a gente possa fazer no sentido de fazer a melhor prevenção dos problemas causados por esse mosquito e pela dengue é mais do que válido. Revisão de literatura. É buscar informações similares, projetos similares. É buscar soluções parecidas com aquilo que a gente vai fazer no mercado. Tudo devidamente referenciado. E aí a gente parte para a metodologia. Com relação à metodologia, esse texto que a gente tem aí, ele é mais ou menos padrãozão, tá? E a gente vai adaptar ele às necessidades do nosso problema. Um cronograma definindo as etapas do desenvolvimento, do processo de desenvolvimento. Isso é importante. Depois, um cronograma de execução. Suprimentos e equipamentos, que no nosso caso se resume basicamente à base tecnológica que a gente vai utilizar. Custo do projeto. Esse é um tópico enjoado, viu gente? Esse é um tópico enjoado de fazer. Mas é uma necessidade de um projeto de pesquisa. E finalmente, as referências, ou tudo. Ou seja, todas aquelas citações e referências que você usou ao longo de todo o documento tem que estar aqui presente. Ok? Então, esse é o projeto de pesquisa que eu vou te cobrar.